Olá pessoal, para hoje quero trabalhar com vocês o coeficiente b da lei da raiz quadrada de Kohlhoff e como a gente pode saber o valor dele a partir da teoria, certo? Então a teoria em questão é teoria de Debye, Hickel, Onseger. Como nós falamos já anteriormente, Kohlhoff, ele desenvolveu essa lei da raiz quadrada da concentração que permite calcular o valor da condutividade molar do lambda, mesmo em soluções que não são extremamente diluídas. O valor do lambda é zero, ele não se mantém o mesmo conforme você muda a concentração e tem essa lei que ele determinou experimentalmente para várias substâncias, a lambda vai ser modelado como lambda zero menos b raiz da concentração. Então tá, passou alguns anos, Debye, Hickel e Onseger desenvolvem uma teoria para íons em solução. no início do século 20, aí nos anos, na década de 20. E nessa teoria você encontra considerações de eletrostática combinadas com considerações de mecânica estatística e eles tiraram dali vários resultados. E um resultado que é interessante é um valor teórico para aquele coeficiente b da lei da raiz quadrada de Kohlhoff. Ele vai ser aplicável nas soluções mais diluídas, certo? Esse valor de b ele vai funcionar bastante bem para a faixa mais diluída de concentrações. Eu não vou dar aqui a expressão geral para esse resultado, tá? Mas o que você tem segundo Debye, Hickel e Onseger, vou colocar aqui o coeficiente b segundo Debye, Hickel e Onseger, certo? O coeficiente b em água a 25 graus Celsius para os eletrólitos um para um, vai ter esse valor aqui, certo? 60,6 mais 0,230 vezes o lambda zero. Sendo que esse lambda zero vai ser melhor nas nossas unidades convencionais aí, tá, gente? Se quiser assim, vamos colocar em melhor, né? Com as unidades 60,6, cima em centímetro quadrado, mol na menos 1, molar na menos 1,5, mais 0,230 molar na menos 1,5 vezes lambda zero. Mas, se a gente não ficar usando unidades exóticas, né? Vale a pena lembrar esse aqui, essa expressão 60,6 mais 0,230 lambda zero. Vamos ver isso a título, né? De exemplo, o caso do nitrato de prata em solução aquosa. Você tem um lambda zero para ele, uma condutividade molar no limite de solução diluída, de 133,3, cima em centímetro quadrado por mol. E aí, nós vamos calcular o coeficiente b segundo a teoria de Debye, Hickel e Onseger, certo? Você vai efetuar, então, o cálculo 60,6 mais 0,230 vezes 133,3, que é esse lambda zero aqui. E aí, o resultado, né? O resultado vai estar em cima, em centímetro quadrado, mol na menos 1, molar na menos 1,5, certo? As unidades certinhas que a gente necessita. Efetua isso, faz aí na tua calculadora. Eu vou fazer aqui na minha. Encontro 91,3. As unidades são essas aqui. Está aí. 91,3, cima em centímetro quadrado por mol e por molar na 1,5. Vamos utilizar esse resultado agora para calcular para calcular o lambda do eletrólito na solução, uma solução com a concentração de 0,010 molar, certo? E também a respectiva condutividade, ou seja, o valor do kappa. Então tá, é só aplicar. Você vai colocar aqui a lei da raiz quadrada de Kohlhauss. Você tem o lambda zero e tem o valor do B. Então você vai efetuar. Vai ficar 133,3 menos 91,3 vezes a raiz da concentração. Certo? E quanto é que é essa concentração? 0,010. Mol por litro. Então essa raiz da concentração é o que você vai efetuar. E o resultado é... Essa parte aqui dá 0,1. Então fica... Efetuando tudo. Faz aí. Vê se tu encontra a mesma coisa que eu. Pausa o vídeo. Fez? Eu achei 124,2. Simens. Simens centímetro quadrado por mol. Então o valor de kappa é bem tranquilo de calcular. Nós sabemos que vai ser o valor do lambda multiplicado pela concentração. Então... Efetua aí. Efetua? Tá. Seria então 124,2 vezes... Vezes 0,010. 124,2 vezes 0,010. 1,24... 1,24... 1,24... 2,4,2, né? 1,24... Milisímens por centímetro. Centímetro. Certinho, então? Legal. Então, tá? Nós temos aí, então, o valor de condutividade. Pessoal, uma questão assim, a gente calcula esses valores de λ, esses valores de k, mas a gente tem que ter também noção do quanto eles estão certos ou errados. Então, eu quero enfatizar para vocês que o valor experimental para o λ, nessa concentração, é o seguinte. Eu tenho uma tabela aqui que eu estou consultando da literatura e é 124,70 cm² por mol. Então, esse valor aqui, gente, vocês estão vendo que é um valor bastante próximo. Do que nós calculamos, certo? Muito próximo. Esse valor experimental e o nosso valor calculado, eles diferem 0,4% um do outro, tá? A diferença é de 0,4%. Então, o nosso erro, nossa teoria cometeu um erro de 0,4%. Se eu fosse para uma concentração maior, vamos fazer um exemplo, só a título de desafio aqui. Só para vocês verem, né? Calcular. Calcular novamente. Só que agora, só que agora, para a concentração de 0,100 mol por litro, tá bom? Vou pedir que vocês desenvolvam o cálculo, relembrando aqui, né? Vou copiar aqui e colar colhosh e o valor do coeficiente B. Nossa. Vamos pegar os pontos antes. E também o valor do λ0. Tá? Então, esses são os teus dados. Por favor, efetua esse cálculo aí. Pausa o vídeo e faz o teu cálculo. Pausou o vídeo? Fez? Bom, se correu tudo bem, tu deve ter encontrado o valor de 104,4 Siemens centímetro quadrado por mol. E você deve, né? Portanto, ter encontrado um valor de capa igual a 0,1 vezes 104,4. Que é 10,44. 10,4. Vou arredondar aqui. Tá, 44 milisímens por centímetro. Certo? E se tu quiser comparar com o valor experimental, o valor do λ aqui foi medido experimentalmente. Eu vou consultar aqui na literatura. Eu tenho uma tabela aqui à mão. Para a concentração de 0,1 fica em 109,09 Siemens centímetro quadrado por mol. Então, é uma diferença grande entre esses dois números? Não é muito grande. Você olha aí, é 4% de diferença. Se você fizer a conta, vai ter uma diferença de 4% entre o valor correto, né? E o valor de Debye-Hickel, da teoria de Debye-Hickel-Omsager. Fechou? Então tá. Espero que tenha conseguido calcular e encontrar esses números aí. Bom, agora eu tenho algo bem mais desafiador para vocês. É um exercício em que você calcula a concentração da solução. Como assim? Você tem uma solução, vamos dizer de novo, de nitrato de prata. Só para aproveitar os números que a gente já conhece. A pessoa leva essa solução no laboratório e mediu a condutividade, certo? Beleza. Você mediu a condutividade da solução. Encontrou o valor de 17,20 mS por centímetro. Quero que, por gentileza, determine a concentração dessa solução. Como que você vai fazer? Existem duas estratégias, tá? Duas estratégias. E a primeira dela, né? Eu vou fazer aqui na planilha de cálculo para facilitar. A primeira, o primeiro método é para obter apenas um resultado aproximado, tá? Você vai simplesmente considerar que o valor do λ é igual ao λ0. O valor do λ0 tabelado, ele vale para soluções extremamente diluídas. Você vai considerar que esse valor se aplica à concentração que você tem ali. Então, isolando, né? A partir da definição, λ é k dividido pela concentração. Condutividade por concentração. Então, você isola o valor da concentração. Fica concentração igual a k sobre λ. Ou seja, condutividade pela condutividade molar. E você está dizendo, né? Ao substituir a condutividade molar pela condutividade molar em diluição extrema, λ0, você está dizendo, você está calculando um resultado aproximado. Então, esse cálculo aqui, ele é aproximado ou ele é bom só em soluções bem diluídas. Muito diluídas, tá? Muito diluídas. Se você não tiver uma solução tão diluída assim, ele não vai dar tão bom resultado. A gente sabe fazer isso aí. Se você simplesmente efetuar, você vai botar ali o kappa, 17,20 milisímens por centímetro. Vai jogar na fórmula. O λ0 é 133,3 símens centímetro quadrado por mol. Então, você efetua e acha 0,129 mol por litro, tá? Está aí a tua resposta. 0,129 mol por litro. Só que ela é uma aproximada, tá? Uma resposta aproximada. A gente gostaria de ter uma resposta um pouco mais exata. Então, tá. Se você quer usar uma coisa, obter algo mais exato, bora usar o nosso amigo Kohlroch. Certo? Bora usar o nosso amigo Kohlroch. E aí, você vai considerar que λ é λ0 menos b raiz da concentração, onde o λ0 é conhecido, o b é conhecido nas unidades usuais. Então, aqui os valores que a gente calculou. O problema é o seguinte, que para descobrir a concentração, né, você vai ter que possuir o λ. Só que para encontrar o λ, para ter o λ, você precisa da raiz da concentração. Então, você precisa primeiramente saber a concentração. Então, para descobrir a concentração, você precisa saber já a concentração. Isso não vai funcionar assim, né, tão facilmente. Então, você vai proceder como? Por tentativas. Você vai chutar os valores de concentração e calcula o valor do K, da condutividade. Se der o valor certo da condutividade, você achou o valor de concentração que está procurando. Então, como assim? Olha, vamos dizer, né, eu tenho que um valor aproximado é 0,129 mol por litro. Então, eu vou dizer aqui, ó, 0,129 mol por litro é o meu chute inicial e o valor de λ que resulta daí, ele vai ser o quê? Vai ser 133,3 menos 91,3 vezes a raiz, raiz de quanto? A raiz dessa concentração. Então, eu faço com que o nosso computador calcule o λ. Quando você tem o λ, você pode calcular a condutividade, porque condutividade, kappa é igual a λ vezes c. Então, eu pego o valor do λ vezes o valor de c. Tá aí. 12,96. Eu preciso encontrar quanto? Preciso que seja encontrado 17,20, certo? 17,20. Né? Então... É isso aí. Então... Então... 7,20 milicímens por centímetro. É isso que tem que dar, tá? Não deu. Eu deveria aumentar ou diminuir a concentração? Aumentar um pouquinho. 0,130. Ó. Subiu um pouco o valor do c. 0,135. Ó. Subiu um pouquinho mais. Acho que eu vou ter que ir 0,15. Ó. 0,16. Ó. 0,17. 0,18. Hum. Estamos chegando perto. 0,181. 0,182. 0,183. Hum. É. Entre 1,182 e 1,183. Certo? Seria isso. 0,182. Eu acho que está mais para 0,183. Tá bom. Então... Se você quiser, quem sabe. 0,182. 0,182. 0,182. Eu não vou me preocupar com o número ter 4 algarismos significativos aqui, porque essa teoria, ela dá resultados legais, só que não é tão precisa assim a ponto de te dar 4 algarismos significativos. A máxima uns 3, sabe, pessoal? Então, vou botar aqui 0,183 mesmo. E era isso. Então, a concentração igual a 0,183 mol por litro, tá? Ela fornece o resultado aproximado aí do que eu necessito, certo? Percebe que 0,183, né? Deu bastante diferente do que pelo método aproximado aqui, certo? 0,129. Então, mesmo esse valor, ele pode ter uma margem de erro? Sim, pode. Certamente tem. Mas ele é muito mais próximo da realidade do que aquele cálculo anterior, tá bom? Então, vamos botar aqui. Esse é o nosso resultado melhor. 0,183 mol por litro. Então tá, pessoal. Tentem fazer por conta própria uma planilha que nem essa. Reproduzam esse cálculo em planilha. Se você não sabe programar a planilha, né? Tem tutoriais aí. Não é tão difícil. Você viu aqui o que eu coloquei. Então, em breve teremos, então, alguns exercícios, tá? Para entregar. Eu vou passar exercícios de folha para a turma. Feito? Um abraço, então. E era isso para o momento.